Grande FM Deixe o seu recado Ou ligue depois Ou andando pelas ruas sem sentido Tipo um animal selvagem e aflito Um amistad longe de você É feito um sinal vermelho No meu coração Nenhum fato concreto Em um salão Vem seu sinal vermelho Vem seu sinal vermelho Johnny, love, love, be to somebody Johnny Johnny Love Tô ligando pra você há quatro dias Sempre aquela voz metálica repete Deixa o seu recado Alíquida e pão Estou andando pelas ruas sem sentido Tipo um animal Savage e aflito Tudo é sério Longe de você Feito um sinal vermelho No meu coração Nenhum fraco contrato Salam Chame sama mim Johnny, love, 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 grito sama mim Johnny Chame sama mim Johnny, love, love, grito sama mim Johnny 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 92.1